Equipa PNDES Nacional, o funcionário PNDES Municipal, Bobonaro, discute progresso, o projeto Sira-NB implementa e a suco. Diretora Secretaria do Técnico Programa Nacional de Desenvolvimento do Sucu PNDES, Claudina Soares Pinto, informa, encontro coordenação, Halao Alto, Rona, Nojare, progresso, serviço, Nebe, equipa Sira, Halao, Iha Terreno. Ele o projeto Sira-NB e Dadao, Nei implementa e a suco Sira, Hanessan, projeto de reabilitação, sede, suco, projeto regular, no Uma Kibitlai. Encontro, Nebe Macau, a Itatu, encontro equipa Sira, encontro coordenação, Nebe Macau, se a equipa Sira se apresenta mais, e o obstáculo, Nebe Macau, Sira, enfrenta e treino, mas liga direita ao novo projeto. Também, enquanto, quando o encontro, Sira, não é obstáculo primeiro, mas a facilidade suporta Sira. Que ainda nem está resolvendo. Mas agora, o Inha Macau, para a Tuba, Sira, foco para a implementação do treino. O problema, Nebe Macau, a Ita, enfrenta e treino, liga o projeto, se a Nebe Macau, e Itahari, e a Ministro, e a Sekular, Rasi, atividade principal, e a Nebe Macau, a Nebe Macau, a Ita, enfrenta e treino. Além, Nebe, diretor, Nebe, afirma, progresso projeito, uma Kibitlai, e a Teritorio Nasional, ating jona por cento, saldo de sinida, ponto 5, enquanto projeito, uma Kibitlai, e a Munisipio, Bobonaro, balum ating jona por cento, lima nolo, no balum se ia proseso aprovisionamento. Kushe Frontera Bobonaro, Umberto dos Santos, BA RTTL.